E aí, Uribeca O amor te rejeitou, que te aceitou foi a putareia Jovem, oi, 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 oi O, oi, 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 oi O, oi, 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 oi Na sequência uma jogada Tanto gosta nem mulher, destiga rapaziada Tanto gosta nem mulher, destiga rapaziada Tontaca, tontaca, o bobo na minha vara Tontaca, tontaca Chama a filha Tontaca, tontaca, tontaca Tô taca, tu tá com a minha vara Tu gosta, né, mulher, de xigar, rapaziada Peraí, 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 mulher Vou ter que te dizer Quero ver, quero ver, quero ver Sua rabe tá mexer Quero ver, quero ver, quero ver Sua rabe tá mexer Me dá uma rebolada Na sequência, uma jogada Tu gosta, né, mulher, de xigar, rapaziada Tu gosta, né, mulher, de xigar, rapaziada Tô taca, tô taca, tô bobo na minha vara Tô taca, tô taca, tô bobo na minha vara Tu gosta, né, mulher, de xigar, rapaziada Taca, 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 rapaziada Taca, 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 rapaziada